Se eles são Exu é só Iemanjá Se eles matam o vírus eu tomo banho de mar Com o corpo fechado ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A No meio a barra da chapa que eu sou batido de bem Tocando bem alto no meu walkman Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem Se vai ser do bem Tudo bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens que me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É Há um despacho na esquina do futuro Com oferendas garimpadas todo dia E eu vou chegar, pedir, agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro, sou trabalhador E todo dia, todo dia vou encarar Com o pé em Deus e na minha batalha Espero estar bem longe quando tudo isso passa Eu sou guerreiro, sou trabalhador Todo dia, todo dia, todo dia vou encarar Com o pé em Deus e na minha batalha Espero estar bem longe quando tudo isso passa Espero estar bem longe quando tudo isso passa Se eles são é chuva, sou ninguém manjar Se eles batam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lado A, lado B, lado B, lado A, do B A bar da chapa que já sou mais do jato Se bem, tocando bem alto no meu ombro Se bem, esperando o carnaval pro ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem O que te guardarei dos homens e me guardarei E eu não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, é, há um desfacho na esquina do futuro Com venenas garimbalas todo dia E eu vou chegar a pedir e agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele faz Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia Todo dia vou encarar com fé em Deus Na batalha, é, espero estar bem longe quando o rolo passar Espero estar bem longe quando o rolo passar Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia Todo dia vou encarar com fé em Deus Eu sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Eu sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Uh-la-la-la-la